Olá, amigos! Aqui quem fala é o Jô do Caracanador Chaparro, com vocês para mais um episódio do nosso Modo Carreira com o Jô em Ville. É isso aí, pessoal, aqui com o Jack. E vamos lá, a partir de hoje aí os vídeos começaram a ter três episódios... Não... Começarão a ter três jogos, isso aí, três partidas por episódio, né, pessoal? É isso aí. Mas então vamos lá, vamos direto para a partida, a gente acabou aqui as transferências, não tem mais que a gente vender, não tem mais que a gente comprar. E é isso aí, vamos lá, vamos tentar jogar aqui nas primeiras partidas de hoje, que é contra o Vasco. Para quem não lembra aí do último episódio, vou mostrar rapidinho a tabela para vocês. A gente está em terceiro, segundo lugar... Não... Ah, não, terceiro, desculpa, eu achei que eu era o Palmeiras. Você é burro, cara, que loucura! A gente está em terceiro lugar aí, com 10 pontos, empatado com o Palmeiras e com a Universidade do Chile, que estão na frente da gente por causa do saldo de gols, é basicamente isso. Mas ainda assim, é o único time do campeonato que não tomou nenhum gol, a gente tem a melhor defesa. Só que a gente tem um ataque bem ruimzinho, a gente só fez 3 gols, sendo que a Universidade do Chile fez 8 e o Palmeiras fez 7. Então a gente tem que melhorar isso, temos que fazer mais gols aí. Mas se a gente continuar não tomando nenhum gol, está de bom tamanho. Mas vamos lá, vamos jogar fora de casa aí contra o Vasco. Vamos usar a primeira vez, né, o nosso uniforme não titular, o nosso uniforme reserva. E é isso aí, o meu time está assim mesmo, é assim que eu vou para o jogo, não vou mudar ninguém. Está todo mundo de boa. Então, não, talvez eu mude o Mário Sérgio, deixa eu ver de novo lá, eu sempre esqueço disso. Vamos botar aqui. Ah, veio o Edgar Yee, ah é, não mostrei para vocês ainda, né? Não. Mas está aqui o Edgar Yee veio, veio também o Pazlak ali que a gente chamou antes. Mas o Yee é o que eu mais estava observando, 67 de overall. Bem bom aí. E eu acho que ele vai entrar, sim, para jogar aqui como lateral. Pode ver, ó, eu falei, o cara é bom, cara. Ele é bom para essa posição, ele é muito bom. Ele não tem tanto drible assim quanto o Mário Sérgio, o Mário Sérgio até que driblar bem. Mas eu acho que o Yee vai ser o nosso lateral direito aqui, vamos botar ele ali para a gente testá-lo. E é isso aí, de resto o time está de boa. Infelizmente a gente tem muita gente por empréstimo, né? A maioria, a gente não conseguiu contratar ninguém praticamente. Mas vamos lá, vamos só também botar aqui, quero botar o Pazlak para testar ele no jogo. É, mas não vou botar porque é fora de casa. Deixa a gente ter assim outra oportunidade, outra oportunidade. Mas está valendo. Beleza, o time está certo, vamos lá. Vamos jogar aí contra o Vasco. Fala aí, meus queridos! Só podemos esperar bom futebol neste jogo da Liga. Eu sou Thiago Leifert e o Caio Ribeiro será meu comentarista mais uma vez. Até porque não tem outra opção no jogo. E é isso aí, vamos lá. Não tem outra opção, infelizmente a gente só tem o Caio Ribeiro aí como comentarista, né? Essas piadinhas aí eu já ouvi umas 3 mil vezes, então... Chega, porra! Vamos lá, Fabrício. Olha o Marion lá em cima. Que bola para o Marion, hein? Veio bem o Feitino, bateu! Nice! Que golaço do Marion! Que batida, velho! Porra, não estava esperando que ele fosse bater tão bem. Achei que a goleira ia pegar alguma coisa. Bateu bem demais, cara! Espetacular! Olha a batida do Marion, cara. A bola veio fazendo uma curvinha ainda pequena. Mais a curva que eu precisava para entrar, velho. Espetacular, Marion! Porra, mano! Sou foda! Tchato! 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 Vamos lá, Gabriel Jesus! Que merda, hein? Que bolão para o Kempis! Mas não deu. Bola aqui embaixo. Paraíba, passou! Passou! Nossa, mas veio uma frota ali tirar a bola dele. Aí, aí, eles cagaram. Vamos lá, Marlon. Vamos lá, Marlon. Tchato! Cruzamento, ó! Uma bosta! Boa! Boa, Paraíba! Boa, Kempis! Que bola para o Paraíba! Puta merda! Ele adiantou, cara! Ele deu um toquinho a mais. A bola saiu correndo, mas foi boa essa jogada, hein? Boa, Jesus! Bolão para o Paraíba! Isso aí, Paraíba! Boa, Paraíba! Boa, Paraíba! Meu Deus! A bola entrou por muito pouco, velho! Muito pouco! Vamos lá. Correu, Marlon. Boa, Marlon. Que bola! Que bola para fora, Fabrício! Meu Deus do céu, Fabrício! Essa tinha que fazer, Fabrício! Putz! Desculpe! Vamos lá, Marcelo Costa aqui. Escanteio. Foi bem! Desviou? Que isso! O cara do meu próprio time que tirou, velho! Ia ser gol, cara! Vamos lá! Boa, Jesus! Boa, Jesus! Boa, Jesus! Vamos, Jesus! Tá parado! Pegou o goleiro! Meu Deus do céu! A bola não entra contra o Vasco, cara! Isso! Ganhamos! Tá valendo, tá valendo! Porra, olha aí! Eu vi que a galera reclamou no último vídeo lá, falou que o problema de ter 4 minutos é que vai ter placar com baixo, assim, 1x0, tipo de coisa. Mas esse jogo já mostrou que não é sempre assim, cara. Ficou 1x0, tudo bem, ficou o placar baixo. Mas vocês viram que foi por azar, porque eu tive muita chance de fazer gol. Só que por azar a bola não entrou, cara. Não entrou de jeito nenhum. Mas tá aí. Eu acho que tava com o placar muito baixo antes. Tavam jogos meio sem muito lance. Porque eu tava me acostumando ainda com o jogo. Agora eu acho que já tô pegando um pouco melhor o jeito aqui do Moto Carreira, um pouco melhor o jogo do Jack. Então eu acho que eu tô jogando um pouco melhor. Eu acho que vai começar a aumentar as chances de gol aí, que nem foi esse jogo, né, cara? Cara, teve chance de gol pra caramba, querendo ou não. Olha aí, dei 10 finalizações, 4 no gol. É que o time é ruim, né, cara? Então os caras chutam mal. Mas tá valendo. A gente já teve uma boa chance aí e ganhamos, que é o que interessa. É, realmente. Vamos lá, após esse jogão aí, a gente vai ter algum treino aí pra pessoal. Botei, Gabriel Jesus, o Marion, o Naldo, o Dunkler e o Pazlack. O Pazlack também é jogador que evolui rápido lá, cara. Ele tem aquela setinha pra cima, então quer dizer que ele é promissor. E vamos ver, vamos ver se eles treinam bem aí, vamos dar uma olhada. Vamos ver, vamos ver. E CBFDB. É finaldo. Que merda, hein? É, mas tá valendo. O resto dos jogadores foi bem aí, tá valendo. É, tá bom. E olha aí, notícia triste aqui após esse jogo. O Fabrício, que tá jogando bem pra gente, cara. Apesar de ter perdido o gol, ele teve uma tendinite e vai ficar de fora por 3 semanas. Que merda. Vamos lá, após a notícia triste aí, vamos jogar direto aqui contra a Ponte Preta. Nosso próximo jogo aqui da tabela. Vamos lá, vamos jogar na casa da Ponte Preta, fora, né? E vou mostrar pra vocês. Eu fiz as mudanças porque o cara tava machucado, né? Então eu tive que botar o Naldo aqui de volante. É, ele vai jogar pra gente enquanto o Fabrício estiver machucado. E tá aí, o IEA vai fazer a função dele aqui de lateral esquerda. Ele vai ser o titular agora, acho que ele jogou bem. Ele é um cara bom, a gente sabe. Vamos lá, vamos jogar assim mesmo. Vamos tentar mais uma vitória aqui fora de casa, dessa vez contra a Ponte Preta. Caio Ribeiro, suspeito que não haja um favorito hoje. Confronto bem equilibrado, né? Muito, Thiago. É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. É isso aí, você viu o que eles falaram? Partida que pode ser decidida nos detalhes. Vamos esperar que não, vamos esperar que os detalhes sejam nossos gols, se eles existirem. E vamos lá, vamos tentar a vitória em cima da ponta. Pro Naldo. Boa, Naldo, foi bem, foi bem. Boa bola pro Paraíba. Gabriel Jesus bateu direto, quase que entra. Vai com ela. Boa, Marião. Belo passo aqui pro Gabriel Jesus. Fez bem o corte. Veio caindo, bateu. Pegou Marcelo Lomba, filho da mãe, cara. Soltou aqui. Boa, Gutsy. Não. Gutsy, Gutsy tá lá em cima, Anselmo. Vamos bem. Marcelinho Paraíba! É ele! O nosso vovozinho do time, Marcelinho Paraíba. Fez bem, hein? Olha lá, dominou. Foi lá com a perna ruim ainda. Bateu bem demais, velho. Bateu bem demais, Marcelinho Paraíba. 1x0. Uhul! Vai, velho. Que isso? Não, 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 não. Lindo passe, dá pra que... Vamos, vai, goleiro. Que isso? Olha, surou pra puta. Tira daí! Ufa! Meu Deus do céu! Vamos lá. Tranquilo, hein, Oliveira? Um escandeio atrás do outro, o perigo não passa. Meu Deus, quase que é gol do goleiro deles, velho. Nossa, o Oliveira salvou, cara. Mas ele saiu muito mal, mas ele salvou também. Ufa! Tira daí! Isso! Meu Deus, que final tenso! É! Meu Deus, que final tenso. De tudo por conta daquele bug maldito que aconteceu ali na minha zaga, o goleiro ficou tonto. Ai, 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 mas tá valendo. Conseguimos a vitória de novo, esse 1x0. Ui, esse foi sofrido, hein? No outro jogo a gente conseguiu ter muito ataque nosso e nesse jogo a gente sofreu bastante, hein? Pelo amor de Deus. Mas tá valendo, o que vale é a vitória. Conseguimos aí, deixa eu ver. Olha só. A gente teve mais ataque de novo ali. Duas finalizações ainda... Tá errada essa conta. Só ali no finalzinho eles tiveram mais, velho. FIFA 16. E vamos lá pra mais um treino aí, vamos ver como é que a galera se sai. Vocês viram que eu dei uma mudada aí, botei o Tchern ali também pra treinar. Ele também é promissor. E vamos dar uma olhada aí. BCDCD. Tá bom. E olha aí, o Paz Lá que subiu de overall, hein? E o Gabriel Jesus acho que também. Show de bola. E vamos direto aqui pra próxima partida que é contra a Universidade do Chile. Nossa, aí. Vamos lá jogar contra a Universidade do Chile. Vamos botar eles de azul mesmo, não vai ficar tão igual. E vamos lá, o time vai ser o mesmo. Hum, não, não vai ser não. Agora que eu vi. Marcelinho, paraíba, tá bem cansado. Vai sair, vai entrar o Marcelo Koski no lugar dele. E acho que só, cara. Acho que só. Vamos ver. O resto do time tá de boa. Eu vou até... Eu vou deixar o Pareiba aqui na reserva porque, né, ele é importante. Mas... Acho que eu vou... Ah, o Kemp está cansado também. Mas é, eu vou substituir no segundo tempo. O resto substituir no segundo tempo. É isso aí. Vamos pra partida. A chuva cai e o jogo já vai começar. Aqui fala Thiago Leifert ao lado de Caio Ribeiro. Neste dia romântico, Caio. Fala, Thiagão. Olha, com o gramado nesse estado, não é jogo pra ficar carregando a bola. Claro que arriscar de longe pode funcionar. Os goleiros vão ter muito mais dificuldade. E é isso aí. Vocês viram o que eles falaram, né? Na chuva. Legal a gente arriscar de longe aí. Que o gramado não tá bom pra gente sair... É... Ficar correndo muito com a bola no pé. Mas vamos lá. Vamos tentar. A gente tá com o Marcelo Costa que chuta bem. Quem sabe a gente arrisca aí de fora da área. Vamos. Tirou bem. Vamos, Anselmo. Pro Kempis. Foi bem, Kempis. Vai. Boa, Kempis. Passou. Vamos. Carrinho limpo. Preciso pra ficar com ela. Que carrinho absurdo. Foi perfeito esse carrinho, velho. Não tem... Esse foi perfeito. Não tem o que eu falar. Vamos lá. Pênalti. Pênalti. Gabriel Jesus. Segurou bem a bola e tomou a safada. Vamos lá. Vamos lá, Gabriel Jesus. Se preparou. Deu a paradinha. Bateu. Bateu bem demais. Bateu bem demais. Tá aí. Gabriel Jesus é o nome dele. Sensacional. Primeiro gol aqui dele. Acho que na... Na nossa história aqui do Jack. E tá aí. 1 a 0 de pênalti. Contra a Universidade do Chile. Começou bem. Foi bem, Marlon. Fechou bem. Fechar de novo, Marlon. Tranquilo. Bruno Aguiar. Filha da puta. Que isso, Bruno Aguiar. Tava fácil ali. Como é que você deixou o cara se adiantar assim, velho? Aí não pode. Aí não pode, velho. Gol besta. Gol besta. Filha da puta. Vamos lá, né, cara? Agora tem que ir pra frente, cara. Primeiro gol que a gente toma no campeonato inteiro. Que merda, cara. Ah, falha bosta da zaga. Tá valendo. Vamos pra cima. Vamos tentar a vitória, que é o que interessa aqui. Um passe. Que tabela. Que tabela. Gabriel Jesus. Vai, Gabriel Jesus. Não acredito. Que azar, velho. Vamos lá. Não, não, Marcelo Costa. Ah, não creio. Merda. Ai, que nervoso. Merda. Empatamos, cara. Empatamos. Que azar, cara. Maldita Ju... Ah, maldito zagueiro, velho. Maldito Bruno Aguiar. Fez merda, Bruno Aguiar. Ali não dava, velho. Não dava. Não era pra ter errado ali, Bruno Aguiar. Filha da puta. É, mas tá valendo, pessoal. Tá aí. Estamos em primeiro lugar, mesmo com esse empate. Mas a gente poderia estar aí com dois pontinhos a mais. A gente poderia estar com 19 pontos, cara. E aí, três pontos na frente do segundo colocado, que é o São Paulo. A gente estaria bem tranquilo. Mas tá aí. Estamos em primeiros. Cinco vitórias. Dois empates. Nenhuma derrota ainda. Estamos tranquilos. Ainda temos aí a melhor defesa do campeonato. Um golzinho apenas tomado, que foi o que a gente tomou nesse último jogo aí. Mas o nosso ataque é um dos piores também. A gente só fez seis gols. Mas tá valendo, cara. Tá valendo. A gente tá em primeiro. É o que interessa. A gente tá jogando a Latite, né? Faz um golzinho e não consegue mais fazer nada do resto do jogo, né? Fica só controlando a partida. Mas tá bom. O que interessa é que a gente tá líder aí. E é isso aí. Vamos tentar continuar assim. Eu acho que vai funcionar. A gente tá começando a jogar melhor. Tô começando a pegar o melhor jeito do time. E é isso aí, cara. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, não esqueça de deixar aquele monte de joinha pra ajudar na divulgação. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E até mais.